E depois de quase um ano fechado, a Cidade da Criança em Rio Preto foi reaberta para o público hoje. Agora o parque está muito mais bonito e estruturado. Demorou um pouco mais do que o previsto, mas a molecada ganhou de volta um lugar especial para brincar. A Cidade da Criança em Rio Preto foi reinaugurada nessa sexta-feira. A entrada nova é mais acolhedora e digamos que é um convite para a fantasia. Os brinquedos são novos e mais seguros. E uma fonte de água foi instalada para virar brincadeira e também para refrescar a criançada. Se elas gostaram dessa novidade, não precisa nem perguntar. Também foram colocadas três tirolesas, um brinquedo radical e que os pequenos amam. Como é que é escorregar nessa tirolesa? Me conta. Segurar. E depois? Ir aqui e voltar. E os pais também ficam bem felizes de ver a alegria dos filhos. É uma bênção para o parque para as crianças, eles gostam bastante. Foram investidos R$ 1,74 mil na reforma, recuperação e reestruturação do parque. Foi feita a arborização do espaço e também a acessibilidade. O pessoal que cuidou disso e eu tenho a impressão que as crianças talvez não estejam naquilo que nós desejamos ainda. Mas tudo isso com as novas etapas será buscado. Acessibilidade com banheiro, aqui ao prédio, isso eu te garanto. E se não tiver em completo, nós faremos isso nas próximas etapas. Existe também um projeto em elaboração para a construção de uma mini cidade de educação do trânsito. A ideia é que a cidade da criança seja um local de lazer para as famílias de Rio Preto e também da região. E a molecada gasta muita energia. Olha só o super-homem. Ele brincou tanto que ficou cansado. Pediu colo para o pai e agora vai se recuperar. Pediu colo para as famílias de Rio Preto e agora vai se recuperar.